No pique de camisa desce, tacando defensivo Se assunto é macho, no foco, foda-se pros bico Minha caminhada é um papo só, disciplina em fé de jovens Olho aberto pra quem cola e quer pagar de amigo A vida ensina que a família que fecha contigo A rua ensina pra somar, tem que ser dividido E como dobrando a tensão, se anda com o coração O próximo passo tá certeiro que eu foto comigo Fecho com quem vai achar também na luta e na disputa Pega a mão pra tá de lado a lado, que não falta são filha da puta Agora o rosto, o irmão tô de corpo fechado E sempre rec sem cuchá, um pé na porta ou outro na estrada Mantendo minha mente astuta e não deixar frustrado Trazer uma melhora pra casa, coroa despreocupada Se calhar pra menosar a mensagem gravada É senhor Peço que lave todo o mal que tá do lado Peço que leve todo o mal olhado Que deixe os bons e revele os falsos Senhor Mas perdoe todas as vezes que tem um falhado Diante as derrotas tá de pena é fácil Enquanto viver desistir tá brecado Senhor Peço que leve todo o mal que tá do lado Peço que leve todo o mal olhado Que deixe os bons e revele os falsos Senhor Mas perdoe todas as vezes que tem um falhado Diante as derrotas tá de pena é fácil Enquanto viver desistir tá brecado Oh, 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 oh oh, oh, oh Legenda por Sônia Ruberti